E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Escape from Tarkov. Eu comecei aqui de faquinha no meio do nada, como vocês podem ver já o título do vídeo, a ideia hoje é realmente essa. Onde você joga quando você tá só na facosa, ou quando você tá full sem dinheiro. Então eu vim aqui, peladaço, e a gente vai tentar fazer uma run na shoreline. Eu dei uma boa estudada no mapa, vi umas streams, vi vídeo, vi reddit, e eu descobri um esqueminha bem legal que você pode fazer aqui na shoreline, caso você esteja entrando aqui no mapa, sem nada, certo? Lembrando que a gente tem alguns critérios pra seguir aqui. O primeiro é que, como eu tô imaginando que você não tem dinheiro, e é por isso que você tá entrando assim, só de faquinha aqui, o seu primeiro critério do jogo é, você vai usar o seu pouch, a sua bolsa segura, para levar o máximo de itens lucrativos possível. Então o seu critério de escolha vai ser sempre levar aqueles itens pelo qual você pode vender, e repetir essa run, e acumulando rubros, né? Até você ter pelo menos uns 40, 50 mil rubros, pra você poder começar a fazer umas 3, 4 runzinhas, pelo menos garantidas, de pistola. Seu primeiro objetivo é chegar no resort, tá? Este é o resort. Uma dica que eu tenho é pra você usar aqui o helicóptero de referência, e você vai no prédio da esquerda, aquele ali, tá? Os quartos da... Ai, cara, não sei se é poeira ou se é escreve, aquilo ali eu não tava esperando não, mas a gente vai correr pelo meio do mato. Como a gente tá só na facosa, né? Tá totalmente fora dos planos brigar. Mas não vai ser tão difícil fugir, certo? Então a gente quer o prédio da esquerda, norte, sul, leste, oeste. A gente quer o prédio do oeste, tá? Ele é o prédio que tá aqui acima. Ahn... Deixa eu ver se eu consigo achar só um caminho melhor, porque aquele... Aquele... Esse cave ali atrapalhou bastante a minha vida, mas eu acho que eu posso passar por aqui ainda, beleza. A gente vai aproveitar que você tá leve pra fazer tudo com velocidade. Ali no terminal de ônibus sempre tem vários esquerdos. Esse aqui, aliás, é um mapa que eu tô começando a pegar um pouco mais de intimidade com ele. Ele é bem legal. O centro dele é o resort. É ao redor do resort que tudo acontece, tá? Então eu acho que por aqui tem uma entradinha pelas pedras. Aqui assim, beleza. Chegamos aonde que iremos. O que você tá procurando é uma parede que tá quebrada. Por aqui, ó. Essa parede aqui. Tá vendo aquele buraco ali? Aqui normalmente fica bastante player, então fica ligeiro, tá? Não dá pra vir aqui no foda-se, mas eu vou mostrar pra vocês o caminho. Bom. Você vai entrar, então, por esse canto aqui. Eu subi esse lado. O Hitok aí, se tiver nos comentários... Galera, tem um canal aqui no YouTube que é o Felipe Hitok. Ele é absurdo de bom nesse jogo. Ele tá sempre nos comentários aí. Dá uma olhada no canal dele e vamos ver se ele aprova a minha dica hoje ou não. Tá jogando e dando dicas. Subi muito. Você vai vir no terceiro andar, tá? Que é aqui. Eu ainda preciso usar o mapa dos quartos pra não me perder tanto. Eu sei que o quarto mais importante é o 320. Mas tem um quarto por aqui que eu queria lembrar qual que é. Eu vou ir na raça. Eu podia olhar direto ali. Vou olhar direto. Eu não vou perder esse tempo todo, não. Aqui, se você quiser vir no Shil, é uma boa. Eu vou fazer mais na pressa, porque, né, a gente tá aí... Ó, aí aqui já começa, certo? Aqui você vai ter comida. Aqui tem a lata de leite condensado. Bolsa. É muito importante bolsa. E aqui, se você tiver splint, é importante você guardar por causa de erro. Mas tudo bem. NASL. Vale um dinheirinho pra vender pra minazinha lá. E beleza. É aqui que fica, não. Daqui a pouco eu acho o armário de armas por aqui também. Essa aqui é a primeira bolsa de medicamentos. O quarto mais importante, a gente quer chegar no 320, tá? Aqui no 324 a gente passa por dentro. Tem mais uma bolsa pra lutear. Vai fechando as portas pra você ter um suporte das portas pra ouvir barulho caso alguém venha. Ó, isso aqui é um dos armários importantes. Isso aqui é um armário de armas, tá? Não é incomum você achar arma aqui. Que nem eu acabei de achar. Então, achei uma escopeta. E mais um item de cura. Um carbo. O foda é só que eu devo ter achado ela sem munição. Isso é ruim. A gente pra chegar nessa bolsa de medicamentos é por fora. Normalmente você acha isso aí. Normalmente você acha um pouquinho de munição também. Dessa vez eu dei um pouquinho de azar. A gente tá no quarto 323. A gente quer ir no 320. 322 não abre. O cara, vocês podem ver que eu guardei ali. Esses medicamentos de cura. Ali, ó. Aqui tem um cofre, boa. Essa parte aqui eu acho que ela é trancada. Desse quarto que eu tô aqui agora. Eu dei sorte que alguém abriu e largou ela aqui. Ah, não tem a chave desse cofre. Entendi o mais na moralzinha possível. Porque o pau tá comendo por aqui. Eu acho que eu não tô no 320 ainda. Qual que é o que tem? Eu não lembro. Eu vou sair lá fora só conferir se eu tô no 320. Porque o quarto que você quer ir agora é o 320. Mais uma caixa de armas aqui. E esse aqui é o 318. Eu acho que eu tava no 320 e errei. Mas beleza. Mais uma caixa de armas. Se eu der certo eu acho a munição pra 12 aqui. Ó, tem um revolvinho. Pra quem entrou desarmado eu já tenho duas armas já, né? 316. Beleza, a gente quer o 320. Que eu acho que é aquele que eu tava mesmo. 319. 320. 320. É isso aqui. Por que que você quer o 320? Você quer... Ah, mas não é pelo 320. É pelo 319 talvez. Eu sei que eu quero essa varandinha do 320 aqui. Ah, aqui ó. 320. Beleza. 320 tem a caixa de armas. É isso. Beleza. Entrei no 320. Peguei a caixa de armas. Ok. Do 320 a gente tem essa varandinha aberta. O que a gente quer agora é cair no... No 220 pro 219. Então realmente eu preciso ir pro... Ahn... É do 319 que eu preciso fazer o esqueminha. Aqui tem aquela bolsa que eu tinha visto lá de fora, lembra? Então vale sempre a pena dar uma olhadinha aqui. E tem de cura lembrando que eles tem um valor financeiro alto. Se você é só essa run aqui, você já lucrou uns 12, 15 mil. Se você quiser sair daqui agora, esse é o momento, filho. Pega o mapa e vai pra saída. A gente vai levar ao extremo. A principal dica do vídeo eu já dei. Você tem essas várias caixas de armas. Mas o que a gente vai fazer agora é tentar ir mais extremo ainda. Que é o que? Ir pro 319. E fazer um esqueminha muito da hora que dá pra fazer nesse mapa aqui. 319. Esse aqui que a gente quer. Beleza. Eu tô indo bem na moral. É isso mesmo. Aqui tem mais uma bolsa de loot. Ou seja, você consegue lootear de boa. Mas o que a gente quer fazer é um pouquinho mais hardcore. O que você tem que fazer aqui agora é acertar um pulo que é meio difícil de fazer. Eu sempre consigo ele de lado assim, ó. Tá? Eu venho de lado e pulo aqui. Você joga bem aqui pro cantinho. E agora o seu objetivo é... E é isso que não podia acontecer. Eu queria cair nessa varanda aqui, ó. Essa varanda aqui, ela é aberta. Eu pulei dali e era pra cair ali. Essa varandinha aqui, ela é aberta. Nossa, eu me lasquei muito. Essa aqui é abertinha? É, só ainda bem que eu não consegui. Porque eu ia me lascar. Mano, a varandinha pro 220 é aberta. Tô muito perdido. Eu tinha certeza que era essa. Que merda, pior que agora eu fugi tudo. Agora, bom, vamos fugir. Eu já mostrei aqui o caminho. Eu tô todo sangrento. Deixa eu me curar aqui direitinho. Mano, eu tinha certeza que era essa. Era do 319 pro 219. Ué, não, eu errei. Porque você precisa estar nessa varandinha aqui. Mas agora eu já fugi tudo, já. Eu já fugi tudo. Ah, será que eles tiraram na última atualização? Porque uma dessas portas aqui era aberta. E aí a porta que tá aberta, que é a do 219 ou 220. Já quase disse que era a do 220. Era essa aqui, ó. Realmente eles trollaram a portinha. Ou eu pulei na varanda errada? Talvez eu tenha pulado na varanda errada também. Não, é essa aqui, ó. Eu pulei na varandinha errada mesmo. É. E agora sem penkiller eu tô muito fodido. Tô muito fodido. Mas olha, a grana que eu já escolhi. Pier Bolt, Tunnel e Rock Passage. A parte boa é que o Rock Passage tá logo aqui acima do Spa. O foda é que eu vou ter que ir mancando mesmo, mano. É a vida. É a vida, velho. Pô, eu acho que eles tiraram. É a portinha 220 que tá aberta. Tinha um esqueminha desse. Você pula na sacada e cai na outra. E tem mais uma sala com uma caixa de armas de itens raros. Ela é muito boa mesmo. Uma outra situação que você tem, obviamente, é pegar a chave da 220 aqui também, né. Mas o segredo tá aqui. West Wing, quartinhos do 300 ali e quartinhos do 200. Vamos ver se a gente consegue lá. Vai que nesse meio tempo eu acho que a gente cura aqui. Porque eu preciso agora de um analgésico, né. Senão, senão lascou. Pior que aí, doeu tanto que o bichinho tá com a vista até tremendo. Tem ambulância por aqui. Tem muita coisa. E não é muito player que joga por aqui não, viu. É pouquinha gente. Deixa eu voltar aqui no mapa. Agora a gente vai ter que improvisar, mano. Porque eu não tava esperando me lascar assim, não. É, no 222 tem tem de cura. Deixa eu ver se eu acho. 227, arame farpado. Esses quartinhos são muito bons pelo teatro, tá. Fica a dica. Por enquanto é tranquilo eu ensinar isso. Porque como nossos vídeos vão ficar só aqui no Brasil mesmo. Só os BR jogando, fazendo isso aqui. Acho que a gente se ajuda, né. Apesar de que tem muito gringo que já faz esse cabinho já, mas... Ah, mano. Eu me lasquei muito, velho. Nossa, deu muito errado o meu plano. Era pra fazer um negócio e deu completamente errado aqui a bolsa. Essa bolsa é normal, né. Não é de medicamentos. Ah, meu Deus. Por aqui tem bolsa de medicamentos que eu tô ligada. Era pra ter sido melhor. Eu não precisava ter feito essa última etapa de quebrar a perna, não. Isso aí atrapalhou bastante o plano. Deixa ele beber o suquinho russo. E vamos mancar até achar um analgésico aí. Mas a dica eu já dei, mano. Esse é o lugar da run se você não tiver porra nenhuma na mão. Certo? Eu já entrei aqui? Já. Aí eu tô sendo boa. Aí eu tô repetindo o caminho. Eu só realmente queria lembrar, mano. Dessa porta tinha quebrada, velho. Porque eu tenho certeza que tava quebrada. Se eu quiser, eu corrija aí nos comentários qualquer coisa. Porque eu sei que eu fiz cargates. Sei que eu fiz cargates. Aqui, ó. Mano, não, velho. Não precisa... Aí, ó. Essa é a portinha que eu tava procurando, irmão. É essa aqui, ó. Pulei na portinha errada. Eu achei a portinha certa depois de fazer o bagulho errado. Vai entender. Mano, não lembro dessa porta que você vai abertar, não. Porque eu me lembro que essa porta era trancada. E olha esse quarto quantas armas tem, velho. O único problema aqui é que a gente agora tá com a perna quebrada e sem espaço no inventário, né? Mas, ó. Este é o pico. A gente tem várias caixinhas já. Silenciador, ó. Mod. Mano, tem de tudo nesse lugar. Tudo. É um bagulho de louco. Isso aqui é punho. O silenciador também é uma boa. Deixa eu usar esse negócio aqui. Vamos acabar com ele logo. Pronto. Espera aí. Porque eu posso guardar o silenciador aqui. Ah, tem munição aqui, será? Deixa eu ver se eu consigo pegar as munições desse todo o negócio aqui. Munição de revólver. Não é bem o que eu tô procurando, mas tudo bem. Esse aqui é o quartinho. É o que tem duas armas. Eu tô full perdido. Deixa eu ver que quarto que é esse aqui. É esse aqui, ó. O 220. É ele que eu queria, mano. Eu tô muito louco mesmo, viu, tio? Sei lá. A dica foi boa. Eu dei ela mal. Eu mandei mal na dica, mas eu mandei bem na dica. Tá bom? Foi uma boa dica. Podem seguir. E aqui tem bastante arma. Então, é o pico ideal. O 219. É, só que essa porta aqui é trancada mesmo. Alguém destrancou e deixou ela aberta. Por isso que eu consegui entrar aqui. Mas essa porta é trancada. Assim como essa aqui, ó. O 219 também é trancada. Então, eu dei sorte só. Mas é ali que eu queria entrar. É por aquela varandinha. Como vocês puderam ver, a varandinha 220, ela é quebrada, né? Ela é aberta. E, ó, o 216 também tem coisa. E, às vezes, dá arma muito boa aqui. Tipo, sniper, os bagulhos, sabe? Talvez não valha tanto a pena você usar essas armas. Porque o spawn delas não é tão frequente. Mas vale a pena você vender essas armas, né? Olha o tanto de equipamento que você acha. Mano, eu tô muito em choque. Eu tô ouvindo o barulho de alguém aqui perto de mim. Olha, mais arma, véi. É que eu não tenho nenhum onde guardar essa parada aqui. Senão... É engraçado que esse quarto também... É, alguém passou aqui e abriu todas as portas. A verdade é que eu dei bastante sorte mesmo. E agora é aquilo. Torcida pra achar um analgésico, né? Pra eu conseguir sair daqui. A minha saída não tá longe. Tá um pouquinho acima do hotel. Então... Só que eu consegui ferrar tudo, né? O telhado aqui direto tem coisa também. Mano, eu consegui ferrar tudo, véi. Eu sou um imbecil, mano. Pra terminar. Se eu sair vivo é muita sorte, porque eu tô... Ai, olha, splint, véi. Isso aqui vai me ajudar. Bogou o bagulho no meu inventário. Beleza. Pelo menos eu não tô mais com as duas pernas quebradas. Só com uma. Oficialmente melhor que nada, né? Caralho, bugou full. Eu não consigo dropar o bagulho. Parabéns, Paty. Você quebrou o seu jogo, literalmente. Você quebrou as pernas, você quebrou o jogo. Você conseguiu quebrar tudo. Parabéns. Um gênio, né? Um gênio dos games. Vambora agora, né? Vamos tentar fazer a run mesmo com a perna quebrada. A saída tá pro norte. Direção contrária do... Do helicóptero. Poderia ter tido muito melhor. Se eu não tivesse errado o salto, eu não teria quebrado a perna. Se eu não tivesse quebrado a perna, eu teria conseguido pegar os itens. As armas do... É que eu já consegui de qualquer maneira. Mas você entendeu que você não pode errar, né? Se você fizer... Faça o que eu... O que eu digo, não faça o que eu faço. Acho que é isso que eu queria dizer no final das contas. Se você fizer o que eu disse, você vai se dar muito bem. Se você fizer que nem eu, você vai se dar muito mal. Lições foram aprendidas, pessoal. A saída é pro norte. Eu juro que eu tentei fazer da melhor forma possível e não deu certo. Mas eu consegui fazer uma run sem nada. Faquinha. E se tudo der certo, eu vou vender aí pelo menos uns 20, 30 mil. Entendeu? Eu prefiro converter esses 20, 30 mil em pistolinha. Eu acho mais válido você levar umas TT do que você ficar guardando a K7U lá no inventário. Porque você não vai ter colete e tal. E vir pra uma treta com uma dessa, você morre com o cara do machado. Se lascou, né? Então eu prefiro jogar na pistolinha. Entendeu? Então vender tudo que eu peguei aqui com os itens de cura. Com tudo. Eu peguei o quê? Eu peguei... Olha, silenciador. Escutou o nosso silenciador? Esse pá é. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se dá até pra equipar na minha arma aqui. Não dá. Mas beleza. Então assim, só esses itens que eu vendi, de verdade, eu jogo que vai dar uns 40... Não, não vai dar uns 40 mil, não. Vai dar uns 25 mil, 30 mil de rubros por aí, entendeu? Então, mano, se você realmente tiver problemas financeiros no jogo, essa é uma boa maneira de resolver. Esse é o caminho. De novo, dei sorte por um lado e azar por outro. Azar pelo lado de que eu fui burro e me joguei no bagulho. Mas sorte no lado de que estava aberto. Eu tenho quase certeza que essas portas estão trancadas. Quase certeza, sim. Tipo, 80% de certeza, tá ligado? Elas estão trancadas. Porque da outra vez que eu vim, elas estavam trancadas. Então talvez elas sejam trancadas. Mas agora elas estavam abertas e tinha item. Ou seja... Eu não sei. Eu não arriscaria, não. A gente quer achar uma saída pelo norte. Eu vou achar uma. Mas acho que a gente vai ter ido pelo porão, né? Será que eu vou conseguir fazer esse caminho todo machucado assim mesmo? Acho que eu consigo, mano. Psicológico abalou, mas acho que nós é nós. Vamos embora. Partiu. A vista tá embaçando. Tudo parece inimigo. Isso aqui eu já teria tirado já por muito menos. Por aqui tem um rio. A gente precisa passar pelo caminho do hotel. E a passagem das pedras fica lá pelo canto. Eu tô na traseira do hotel, não tô? Tô. Beleza. Tá certinho. Acho que é mais pra esquerda aqui a saída. Eu vou dar o meu melhor pra conseguir sair desse lugar, né? Ter ambulância na frente desse lugar também e tudo. O jogo... Esse mapa aqui, ele se passa ao redor desse spa. Ele é complicado, porque tem essas varandinhas, janelinha. Cara, isso escuta muito. Os malucos vão full chill ali dentro do negócio. Mas normalmente dá pra fazer, entendeu? Quebrando a perna e dando dicas. Compatife. Eu acho que eu tenho que vir mais pro lado aqui. A passagem das pedras, se não me engano, é bem perto do rio, né? Sumendo. Sumemo. Tem que ir aqui, ó. Aqui é o riozinho. Tá dando pra escutar o fluxo da água. Tô jogando e dando dicas. Mancando e dando dicas. Vambora. Ali, ó. A fumacinha verde ali da saída. Ih, moleque! Vambora, clã! E eu sou humildão, né, mano? Tô caindo com um milhão e tô fazendo um run da humildade pra vocês. Porque aqui a gente é assim. A gente é na humilda. Vambora. Passagem das pedras. Com a perna quebrada. Patifão. Ensinando como você entra com o faquinho e sai full armado, mano. Não dei tanta sorte. Dá pra conseguir melhor. O terraço é muito bom pra brigar e tal. Dá pra sair com mais itens daqui, tá? Mas, eu fiz cagada. Fiz cagada mesmo. Porque, por exemplo, esse pente full aqui. Pelo menos ele, se já tá no mapa, tem que usar, tá ligado? Tenta comprar uma treta. Vamos ver o lucro que ele vai dar. Espero que vocês tenham gostado da dica. E se a dica ajudar, deixa o like. Se não, me avisa. Acho que hoje à tarde deve ter vídeo lá na Factory tretando. Além disso, deve ter live no Facebook também. Então me segue lá no Facebook pra não perder, tá bom? A live hoje deve ser mais cedo. Então se você tiver a tarde de boa em casa, não deixa de seguir. Vambora. Sobrevivemos, não matamos ninguém. Porque é um mapa bem tranquilo. E agora vamos ver o lucro dessa brincadeira, né? E vocês viram, de novo. Entrei só no Gama Pauty e só nas paradinhas mais básicas do básico. Vamos lá. Então a gente vai vender duas granadas. Essa munição. Esse negócio, esse negócio. Essa pistola. Ah, bom. A pistola se você quiser até manter pra próxima run. Mas eu vou vender tudo. O objetivo aqui é vender tudo. Beleza? Isso aqui, ó. Todo esse meinho aqui. Vambora. Prepper. Bom, eu gosto de vender primeiro pra Therapist. Porque ela é a que mais me dá dinheiro nas paradas. Mas ela não compra nada aqui. Esses dois saleu aqui, ó. Foi teste. Foi fazendo isso. Naquelas bolsinhas médicas ali eu consegui dois saleu. Mas Prepper, é você que vai fazer essa missão. De compra. 70 mil. Entrei com uma faquinha. Sai com 70 mil. Certo? 70 mil você faz 7 runs de TT. Tá? Daquela pistolinha mais básica. Então, realmente eu acho que é algo a se pensar. Tudo bem que meu Prepper tá bufado já por causa das missões. Talvez com ele menos bufado você deve tirar, sei lá, tipo coisa de 45, 50 mil. Mas já é um bom dinheiro pra você fazer outras runs. Dá pra repetir isso várias vezes. Você consegue farmar essa grana aqui muito rápido só na faquinha. Às vezes você vai morrer. Às vezes não vai dar certo. Mas normalmente... Aliás, normalmente não. Seu prejuí é zero. Porque você vai estar só de faca. O que você sair do pouch... Quer dizer, vamos supor. Morri, então. Perdi a arma. Perdi o revólver. Perdi isso. Eu trouxe, vai, o silenciador e as granadas. Que são as paradas que eu peguei que mais vale dinheiro aqui, ó. Então isso aqui é exatamente um pouch menor, né? Porque o meu pouch é maior. O meu gama container é um pouco maior. Mas você saiu com isso aqui e com esses dois aqui, ó. Só com esses quatro itens aqui na sua bolsa. Sua bolsa segura. 26 mil, mesmo morrendo, sabe? Então, são maneiras de você lucrar. Como eu prometi, eu ia vender tudo. Então eu não vou nem guardar pra uma próxima run. Mas hoje, mais tarde, vai ter runzinha bolado lá na Factory. Então não perde, tá bom? O jogo já fica aqui também. Estou tendo bastante boatos de um servidor brasileiro. Então, tá chegando a hora da gente conseguir jogar todo mundo juntinho aí Escape from Tarkov. Meus queridos, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero vocês numa próxima. Um beijo do Patife. Até lá. É o meu primeiro vídeo de dicas de Tarkov. Eu tô orgulhoso de mim. E tchau.